Vem, 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 vem. Boa! Começando três. Um, dois, três. Um, dois, três. Para fazer os ataques. A gente começou a fazer isso por vários motivos. Primeiro, é extremamente mais fácil e rápido reunir cinco players de level 100 para matar alguém. Do que esperar reunir 10 ou 15 makers. Fora isso, com um time pequeno, a gente acabava evitando que algo que já estava se tornando rotineiro acontecesse. Ter 30 pessoas lá no Discord. Só que na hora do ataque, cinco aparecer na hora. Mais uns cinco demorar uma eternidade para aparecer. E os outros 20? Bom, esses daí nunca chegam no Pelico. E isso é um ponto extremamente negativo. Porque muitas vezes a gente passava alguma call acreditando que teríamos um time de quase 30 membros prontos. E na hora H, tinha menos de 10 e metade deles ainda demorava pra caramba pra chegar. E é claro que a call dava errado. Sem dizer que ter quatro ou cinco membros online no servidor, levanta menos suspeita pra guild dominante. Do que quando eles percebiam mais de 20 makers online e circulando pra lá e pra cá. E também exigia bem menos tempo pra se reunir. Então se os ataques dessem errado, ou só não acontecessem, a gente perderia simplesmente alguns minutos e poderíamos tentar novamente depois. Mas como tudo, atacar em time menor também tem é claro o seu lado negativo. O meu nome é Douglas Dias, novamente nós tentamos algo com apenas 6 players lá em Ombra. Lembrando é claro que esse vídeo é um oferecimento de todos os nossos parceiros, assim como todo o canal. O link deles tá aí na descrição do vídeo. E se você quiser ajudar o canal a continuar se mantendo, não esquece, deixa o seu like. E se você quiser também, pode se tornar aí um membro do clube do canal e ajudar o meu trabalho a continuar. Primeiro é claro, o combo é extremamente limitado, o que também limita o target que a gente pode matar. E frustrar um ataque desses fica bem mais fácil. Se dois personagens, sei lá, de level 400, perceberem que a gente vai atacar e começarem a seguir a gente, nós já não temos muito como abrir school. E provavelmente a gente tem que cancelar esse ataque e tentar novamente mais tarde. Já com um time de 10 ou 15 makers, se dois personagens de level 400 começarem a seguir a gente, a gente pode simplesmente tentar meter o núcleo e fragar eles. Outro problema é que com um time muito pequeno, se um ou dois players cometerem algum erro, já pode ser o suficiente pra estragar o ataque inteiro. E depois de um pouco de tempo buscando, eu encontrei um target viável. Era um paladino level 240. A gente até que trampou o cara certinho e tínhamos combo suficiente pra matar esse cara. E daí já ficou claro um dos pontos negativos de ataques pequenos como esse. Ah, mas volta sem esbarrar em mim, né, o seu cabeça de cu. Vai, 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 vai. Boa! Comecei no três, um, dois, três. Segura, segura, segura. Vem, 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 Marketing, vem, vem, vem. Encosta ali, povo. Tá morrendo, tá morrendo. Renato seu medical, renovatos meu medical, renovatório seu medical, vocês, vocês renovam meu medical. Espara a trupa super de não comboia, cara. Vem, vem pro sul, povo. Vai, comboia no três, para. Um, dois, três. Ah, mentira. Ah, duas, não pegou, não. Vou estrair pro norte. Ah, no 3, comecei no 3 1, 2, 3 Oxi, esse maluco bota em uma amarela aí Mede qual atrás dele, mede qual atrás dele Tá, de novo, não pala no 3 Chuta ele, oh, chuta ele Virou no meijo de cima, no meijo de cima, no meijo de cima No meijo, lá no meijo, no meijo, no meijo Vai, vai, vai Só sempre nele, tá, não pala no 3 1, 2, 3 Eu contei um combo E Esperando que 6 UEs dos players Que estavam presentes, que são razoavelmente Fortes, bateriam no cara O que já era o suficiente pra matar ele Em um único combo Mas se a gente observar bem o combo, só 4 Das 6 UEs bateram Ou seja, um terço de todo Nosso combo, já tinha sido jogado fora Simplesmente, porque os caras Não usaram magia, um erro bobo Simples, e que já poderia ter acabado Com o ataque por aqui, se o target Fosse um pouco mais forte, ou se o time Contra já estivesse rushando por um exemplo Pra nossa sorte, um MS-11 Tentou ajudar aquele pala Atacou a gente de mão amarela E a gente pelo menos garantiu que não sairia Desse ataque no 0x0 Depois disso, nós ainda tentamos mais um combo E E mais um erro bem simples Impediu que o combo saísse por completo O pessoal que tava atacando com a gente por algum motivo Não encostava no cara E não abria visão pro time todo Pro nosso azar, a gente pegou um target Que soube usar isso a favor dele E ele simplesmente com uma medical Já cortou parte do nosso combo E bem nessa hora, ele ainda conseguiu escapar Por mais que o ataque não tivesse dado certo A gente não tinha saído no 0x0 Ninguém nosso tinha morrido E como o cara que a gente matou tava yellow Era só a gente perder pz de um em outro A cal que eu passei Era bem simples Vamos perder esse pz e depois a gente tenta outra coisa Só que na hora da emoção A gente decidiu fazer uma linha Pra um outro major da Oz Que tinha chegado pra ajudar E os errinhos bobos Só continuavam a acontecer Desde o combo que nunca saía certo Até a dificuldade de ouvir uma call simples Até uma linha de medical alt também Que não tinha medical alt No fim, os caras ficavam vindo até a nossa tela E depois correndo pro pz E a gente caiu na besteira De ficar tentando fazer algo com isso E por mais que eles estivessem jogando safe E não querendo realmente dar pelego pra gente A gente até que teve bastante chance Pra matar aquele paladino do começo Só que só pra variar Erros pequenos Estragaram a chance E dessa vez foi a dificuldade do pessoal De permanecer junto Novamente nosso combo que já era fraco E bem limitado Acabou ficando mais fraco Porque não tava todo mundo na tela É, vai no leisbergue Cadê o leisbergue? Cadê o leisbergue? Eles chegaram Tá, os dois de um Tá, os dois de um Tem que trapar esses caras Pega PK no paladino E passa pelo leisbergue, velho Tá de uma amarela? Tá com certeza Tá de uma amarela Pega PK no paladino Que ele tá de uma amarela Errou É, ruinsão Ah, tá sim, tá sim, tá sim Tá, ele tá no DP Ah, ele tá no DP, velho Não é que bicho Tem outra Vai no paladino Faz a linha no seu de novo Faz a linha no seu de novo Aqui, ó Nossa Entrou no DP também Olha que beleza Delebrega Desce, 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 desce Não, na moral Aparece na do palo Só chegar junto Nossa, eu achei esse videozinho aqui, ó Se alguém paralisar, ele corre Vai no três, vai, ó Mata o mais vizinho Paralisa aqui Alguém paralisa aqui Ele não vai chegar nem no PC Não tem dúvida, né? Não Nossa Vamos no palo, então Vai, cadê o palo? Cadê o palo? Vai, pega, arrebenta, arrebenta Então, de um lado A gente tava bem desorganizado E eu já tava até desistindo De fazer qualquer coisa Que precisasse do mínimo De organização O time inimigo também Por outro lado Não tava interessado Em realmente Para o P legal se arriscar Eles só queriam Ficar enchendo nosso saco E mantendo o nosso PZ Pra provavelmente Ganhar tempo E reunir time Depois de passar a cal Pela última vez Pra perder o PZ Eu me cansei E fui eu perder o meu Alguns caras do time Ainda estavam na cidade Tentando bater alguns Elos Que só pra variar Tavam jogando o safe E correndo de PZ Pra PZ De escada Pra escada Até que o MS-271 Entrou nos flats de Edron Entrou, entrou Entrou É um nível que é pior É que eu correr no Rocha Moura Pior que dá pra gente fazer A limpa nesses caras Se negou o vício Cadê, cadê o povo? O povo tá disperso Ah, não sei qual que é a brisa não Ó, tô atrapado aqui, ó Tô atrapado mesmo Tô atrapado Ó, quer pegar esse Lairbag aqui, ó? Véio, eu sou doido de palma desse Lairbag Ô, doido, doido não Pelo amor de Deus, véio Dá pra pegar o Sky Mourinho aqui Dá pra pegar o Sky Mourinho Sky Mourinho tá atrapado, na verdade Soltaram ele, né? Aí, ó É, eu sou... Aqui, Sky Não, flat Ó, ó, ó Nós precisa... Ó, pega, pega, pega Pega, pega o Sky Mourinho Pega o Sky Mourinho Como no 3, como no 3 1, 2, 3 Ele deu o tempo Com as Ultimate Mana Potions Mana Shield E um time pra dar apoio Provavelmente matar esse cara só em 6 meses Era uma missão bem complicada Se não impossível Só que mesmo assim A gente já tava lá E decidimos tentar Antes mesmo de contar um combo Por algum motivo O nosso time já começou a soltar o E aleatoriamente O que já colocou a magia no cooldown E limitou a gente ao combo de ACD Que era bem fraco Nesse dia eu percebi Que talvez essa ideia De dar ataques Com times menores Seria tão estressante Do que reunir um time maior Como eu falei lá no começo do vídeo Qualquer erro De um ou dois players Já poderia ser o suficiente Pra frustrar esse ataque E mesmo lutando Com um time pequeno Os erros em contrapartida Não eram poucos Caralho, vocês não sabem Deu o E Ninguém deu o E? Vocês não deram o ESC? Tá na live É, então Então para de bater nele Contando 3 1, 2, 3 Renovou a Maginela Alguém renovou a Maginela Vai, paralisa 1, 2, 3 Meu Deus Vocês não paralisa, time Paralisa, viu? É, tu tá destacado, véi Tem duas pessoas destacadas aí, véi Pelo amor de Deus Isso, os caras já começaram a chegar, véi Pudeu E isso estava acontecendo até que com frequência A gente jogou extremamente mal Não conseguimos fazer o básico do jogo E ainda por cima Demos várias oportunidades Para o cara que já estava atrapado Sair daquela trap Só que para nossa sorte Ele conseguiu jogar ainda pior Quando eu percebi que a mana dele já tinha acabado Eu tentei então contar um combo E Só que dessa vez Das 6 Somente duas UE saíram O time dos caras começou a chegar E como eu falei para nossa sorte O cara que estava atrapado Conseguiu jogar ainda pior do que a gente E morreu bem na hora Depois disso Um level 370 Entrou na mesma trap E se a gente já tinha sofrido O tanto que sofreu Para matar um 270 Que estava jogando muito mal Quem dirá matar um level 370 Que tem uma noção básica de jogo E que ainda por cima Tinha o time dele chegando já Para dar auxílio E os mesmos erros Continuavam a acontecer O pessoal não ouvia o combo Não encostava no target Dava espaço para ele jogar medical E cortar o nosso combo E por aí vai A gente já não ia conseguir Matar aquele cara De qualquer maneira Quando o Kleber ainda por cima Avisa que ele tinha feito besteira E se aquele cara morresse Ele pegaria a red E daí para mim A gente já daria esse ataque aqui Por encerrado Simplesmente morreria E ficaria satisfeito Com um frag de um level 270 Só que alguns dos nossos players Ainda estavam de escuro E vivos E aí eu acabei voltando Para ver se eu podia ajudar A fazer alguma coisa Quando eu percebo Que aquele mesmo level 270 Que a gente tinha fragado Estava de mão amarela E como é de costume Quando eu decido parar de atacar Ou pelegar Algo acontece E eu continuo O cara pegou ielo Em alguns membros do nosso time E por algum motivo Saiu correndo Em direção aos demos de Edron E eu é claro Segui o cara Ele se enfiou nos Green Reapers Onde a gente E tentou matá-lo novamente No fim Aquele mesmo MS 270 Que conseguiu morrer Para só 6 mages Que estavam jogando muito mal No Tamovita Abriu yellow em 3 O Bené abriu school Na loucura Para ajudar a gente E dessa vez Ele não conseguiu morrer Para 6 Mas sim Para 4 makers Da onde que é isso Tá voltando Tá voltando Se vocês Trapar aí Com o médico Nossa velho Na moral Mano eu não posso abrir pezinha Mas eu tô aqui voltando Você não botou ele ali Eu Entrei uma amarela De se bobear Cara Tá aqui embaixo Esse cara Só não deixar ele sair Por cima Você tá também Tá tá Com o menos 3 Vem 1 2 Putz Deixa 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 Vai 1 2 3 Caralho O Japas tá indo O Japas tá indo O Siroka vai acabar tomando A gente tem que matar esse cara logo Ah Foda-se Quero saber não Segura aí Se você não quer saber Deixa o médico De montanque aí Para o norte Para não conseguir matar esse cara Eu preciso decidir O Siroka Não é isso Ah O Japas já chegou O Siroka Eu tô Eu tô Renovando as enviola aqui Eu seguro ele Eu seguro ele Agora a gente Tem que esperar o comboio de novo Vou puxar os bichos lá embaixo Vou chitar em cima Opa Pegou ela no mim Nossa Agora tem 4 Agora tá assada Ó Em cima Em cima Vem Vem Deixa ele sair não Deixa ele sair não Ah merda Tudo bem Na próxima ele toma Sai do bisomem cara Você não tá a pecar Fica embaixo Batendo nele Para eu fazer ele subir Tem um Green Reaper Lá Tem que fazer ele sair Ai ó Em cima Em cima Sai na hora Sai daí Cleber Deixa eu tocar Médico Ó em cima Em cima Em cima Ah não é o Sky Ele tá embaixo Tá embaixo Tá embaixo Vou ficar aqui embaixo com ele Tá Hora que ele toma em cima Eu te aviso Calma aí Faz o Vamos lá até aqui também Ó Quem me diz É esse daí Eu tô acabando Me me ó Ó Sai daí Sai daí Para de andar em cima Cara Que a gente não consegue Chutar o cara Ai Peguei Peguei Nossa Ah meu Deus Nobe Homem Sai daqui Caralho Ai ai Peguei Peguei Em cima Bate no cara Bate no cara Ai não deixa Não deixa Ah meu Deus Eu fui pegar mais cola Eu também fui pegar Tá embaixo Ele não tem Ele tá assado Embaixo na verdade O único que Ah Ele toca Corre embaixo Ele tá aí Correu Corre embaixo Corre embaixo Pô Seu esquerda Eu não conheço aqui não Eu também Mas aqui tá fechadinho Tá mais fácil A gente pegar ele eu acho Tá tudo pra esquerda Tá acabando Minhas médicos Véi Vem 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 Ele tá atrapado Já Ele tá atrapado Aqui Vem 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 Não adianta Vem Aqui Cara Desculpa Estou Botando Você Segura Nel Med Colo Med Ele Chuta Esse Japa Você Puta Puta Chuta É só Chuta Ali Não Não dá Não dá Tem Vou ajudar Sem medical Mesmo É medical Olha o povo Ah mentira Ai Eu tô sem medical Nossa Povo O que você tá fazendo Não abre Não é pra vir aqui Não adianta vir Cara Eu tô sem medical Dudu Já tô sem medical Eu tô sem medical Eu tenho 44 SDs Segura esse cara Vai morrer Não é possível Vem Skyham Pega Pega Skyham Pega Boa Eu vou embalar Eu não tenho mais SD Segura o SD Nele Eu tenho 37 SD 36 Tá foda Tá acabando A gente vai ter que Esse cara surfar Eu acho Tem druid aqui Eu nem sei Eu Mas tá aqui Eu acho que vou pegar Red Eu matei dois ontem Então não tem druid aqui Ou tem ou não tem É Tem druid aqui Tem eu Mas eu não tô Alguém pega o meu stack Pega o meu stack Renovar medical Por cima das minhas Eu tô sem medical Ah tá Ó Renovar medical Renovar medical Em cima dele Pega 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 Sai Kleber Pega uma lá Sai Kleber Sai Kleber Sai Kleber Sai Kleber Sai Kleber Ai Eu achei que você Eu tô renovando Acho que você tá Saindo de cima Não sei onde você está Aí peguei Peguei Não deixa Atrapado Boa Mandou bem Abriu Segura dele Segura dele Nossa esse Green Reaper Tá me fudendo É eu também Acho que vou sair daqui E uma lá Mas acho que ele tá ligeiro Ó ele tá botando SD Segura dele Segura dele Ó Combinou 3 1 2 3 E chega até a ser engraçado Como um vídeo onde a gente só cometeu erro A gente ainda conseguiu pegar 3 fregs Sendo 2 deles de um player quase level 300 Só que nesse dia ficou bem claro também que se a gente realmente fosse continuar atacando em times menores ou a galera ia precisar treinar um pouco ou a gente teria que tentar ataques que exigissem o mínimo de organização Se você gostou desse vídeo é claro não esquece de deixar o seu like não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para apoiar o canal Se você quiser ir mais além você pode se tornar um membro do clube Até o próximo E valeu